A Escola do Legislativo da Câmara começou um treinamento de elaboração de emendas à LOA 2020. O treinamento é voltado para os assessores dos parlamentares na área orçamentária. Vamos ver. Essa oficina tem como objetivo orientar assessores parlamentares aqui da Câmara Municipal de 1 Pessoa sobre a elaboração das emendas impositivas. Quem está aqui do meu lado é o Willenberg Arley, ele que é da Comissão de Apoio às Comissões, aqui da casa, vai explicar melhor para a gente essa oficina que acontece pelo menos duas vezes ao ano, não é isso, Willenberg? E tem esse objetivo mesmo, central? É tipo uma aula que vocês dão para esses assessores? É, a ideia é instrumentalizar, através de subsídios de natureza técnica e legal, a elaborar as emendas ao orçamento, tanto as emendas impositivas, principalmente essas emendas, e também as emendas propositivas ou de remanejamento. Os assessores, eles devem procurar as comissões para tirar dúvidas até o início da elaboração dessas emendas? É, na verdade, é o primeiro processo que a gente tem de contato com os gabinetes, com os assessores, para poder dar esse apoio no processo de elaboração das emendas. A gente dá um painel geral sobre os pontos mais cruciais, inclusive pautados em históricos de equívocos que foram no passado feitos na elaboração das emendas, a gente vai procurar corrigir através das experiências passadas. Então, aqueles erros que foram cometidos anteriormente, a gente vai corrigindo. E aí, esse primeiro contato, porque na verdade é muito normal no processo de elaboração das emendas, surgirem muitas dúvidas. E aí, a gente, como trabalha nessa parte de apoio às comissões, a gente vai estando sempre disponível para poder tirar as outras dúvidas. E dá mais agilidade também aos trabalhos da casa, assim, né? Sim, até porque, não só na questão, no rito de cumprir o rito do processo legislativo orçamentário, mas também pela importância do que é o orçamento. A Câmara, ela tem também esse poder, os parlamentares têm esse poder de contribuir no processo de elaboração das emendas ao orçamento, ou seja, de elaborar o orçamento. Embora a iniciativa seja do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo tem esse papel também de contribuir no processo de planejamento do orçamento. Obrigada, então. Bom trabalho. Meire Alves, para o Jornal da Câmara.